Vai pensando que eu esqueci de tudo Não guardei rancor, mas guardei tudo na cabeça Me chamava de canela, cinza, de neguinho sujo E pra ficar comigo era mó treta Mas tempo ruim passou, o mundo não girou Antes não queria, mas hoje você me quer Infelizmente amor, ó como eu tô Lembra dos menores, ale Vida mudou, pois é Por quem nos progressou, fugi de perreco Lancei um AVM e uma gama Hoje eu não te quero, quem sabe algum dia Mas espera a seta da Quintecam Por quem nos progressou, fugi de perreco Lancei um AVM e uma gama Hoje eu não te quero, quem sabe algum dia Mas espera a seta da Quintecam Espera a seta da Quintecam Saiu de teoria Segura a bomba Vai, vai, segura a bomba Vai, vai, segura a bomba Ave Maria Tinha que ser de teoria Vai, segura a bomba Vai, segura a bomba Era mó treta Mas tempo ruim passou, mundo não girou Antes não queria, mas hoje você me quer Infelizmente amor, ó como eu tô Lembra dos menores, ale Vida mudou, pois é Por quem nos progressou, fugi de perreco Lancei um AVM e uma gama Hoje eu não te quero, quem sabe algum dia Mas espera a seta da Quintecam Por quem nos progressou, fugi de perreco Lancei um AVM e uma gama Hoje eu não te quero, quem sabe algum dia Mas espera a seta da Quintecam Espera a seta da Quintecam Saiu de teoria Segura a bomba Vai, vai, segura a bomba Vai, vai, segura a bomba Ave Maria Tinha que dizer de eu ver